O bom é que esse martelado vai contra-atacar muito bem os magos, que é o que eu mais sofro. Exatamente, não acredita na palavra, vai acreditar na base da martelada. Até rimou. Seria essa... sacar faca AK-47? Colete casca de uma árvore cantora, será que ela canta mesmo? Se não cantar eu vou denunciar o jogo por enganação, hein? Ela não cantou nada não, hein? Atraíra em chamas de mariposas ancestrais, como que eu faço isso? Ah, esse aqui tem que ficar atraindo as pessoas de mim, né? Não, tem que pegar elas mesmo. Atrair é pegar pro resto. Não é pegar, não é possível. Caraca, eu sou muito mariposa, né velho? Vem pro bonde. Vem pro bonde. Vem pro bonde. E a última tá aqui. Não? Tá lá. Entre na coluna de luz e leia o manuscrito antigo. Vamos ler. Raça. Raça. Vlau. Todo mundo me empurrando, só quero ver o negócio. para mim. É o mapa. Marcaf... Não tem ai, o cara para ler o negócio, tem que abrir o negócio três vezes velho. Ore! Você está bem? Achei que eu tinha te perdido lá. Você ficou branco como a neve. Estou bem. Em um lugar chamado Caverna Darkfall. Então está quase terminado. Nós finalmente podemos dar um fim a esta profecia ridícula. Onde está esta caverna Darkfall? Vamos continuar. Eu quero chegar lá antes de que meu pai tenha uma oportunidade de nos cegar. Ele está lá. Eu já peguei o cavalo já, Gabriel. Peguei ontem. Pega. Quem é que é o bicho? Ih, eu caí Vem se ta olhando ai né Serena Serena Só no decapitation aqui Pelo visto deu 10% ai, porque finalizou Para finalizar com a vida que aquele cara estava, deu 10% Tá dodói? Nota sobre a caverna, quero ver O moleque perto do fogo né, para ter a visão Cadê? Irmã, sei que virá atrás de mim, mas já será muito tarde Se você encontrar esta carta, deve sair dessa caverna abandonada logo que possível Cometemos um erro ao pensar que poderíamos viver em paz com criaturas como essas Eu deveria ter ido de volta ao acampamento com você depois colocamos as tochas aqui Pensei que esses troços seriam diferentes, que de algum modo entenderiam que não queremos machucá-los Me encurralaram e é só questão de tempo até que um deles me mate Espero ter uma morte rápida, adeus querida irmã Ok, isso é muito triste Descanse em paz Queremos viver em paz com os troços, coloquei uma armadilha para eles Queremos viver em paz com os troços, coloquei uma armadilha para eles Aqui eu estou voltando Certo? Não, é aqui mesmo Eu não sei, mas estou perdido Não, é aqui mesmo Provavelmente serão Falmers aqui, quase certo Jogando lendária um pouco, mano, por que vocês me odeiam tanto? Eu só queria me divertir Algo não está certo aqui Cuidado Eu acho que vamos estar em algum problema Provavelmente será na Há alguns troços ali E aqui, deve ser a irmã da menina O que sobrou muito O que é isso? Aqui a gente já vai encontrar os Elfos das Neves. Bom, Paladina, monstro. Qual é essa tocha aí, Serana? Oh, Siena. Eu sempre confundo vocês duas. Essa caverna é um tempo para Aurel? Elfo das Neves, você é um Falmer? Suponho que você sabia por que estamos aqui. Claro, você está aqui para Aurel, por que mais você estaria aqui? Eu posso te ajudar a conseguir, mas primeiro, eu preciso ter sua ajuda. Eu preciso que você matasse o arco-curador Vertha, meu irmão. Por que matar seu irmão? O relacionamento entre nós está perdido. Eu não entendo o que ele se tornou, mas ele não é mais o irmão que eu conheci. Foi o que os derrotados, eles fizeram algo para ele. Eu só não sei por que Aurel permitiria isso acontecer. O que exatamente os traídos estão fazendo? Eles se tornaram no Chantra sem avisar, e começaram a matar todos, sem paus. Você não revidou? A Chantra era um lugar de orçamento de paz. Eu levou um pequeno grupo de paladins. Mas nós não fomos um combate para os derrotados. Eles assustaram todo mundo. E assustaram o Sanktum, onde eu acredito que eles foram corruptos. Ele está vivo. Eu o vejo, mas algo está errado. Ele nunca parece que ele está em dor ou em duressa. Ele apenas está lá e assiste. Como se espera. Você tentou entrar no santuário interno? O santuário? Sim. Deixe-me mostrar. Mostra. Não, senão vai ter muito comando ai. Nem precisa. Essa estrutura é conhecida como o Weishrine. Eles foram usados para meditação e para transporte. Quando a Chantra era um lugar de orçamento, os prelates de esses randos foram ensinados com ensinando os mantras de Aurel para nossos Iniciados. O que significa esse vaso no centro? Uma vez que o Iniciado completou suas mantras, ele colocou um cerimão no centro do vaso no centro do Weishrine, e voltou para o próximo Weishrine. Então esses Iniciados tiveram que ligar em um pouco de água. Maravilhoso. Quanto tempo deveria fazer isso? Uma vez que o Iniciado completou, o Iniciado completou o Eurel para o Iniciado de Chantra. O Iniciado de Aurel para o Iniciado de Sancto, o Iniciado de Aurel para o Iniciado de Sancto, permitiria ele entrar para uma audiência com o Arche-Curador. O que é só para acabar com isso? Não faz sentido para mim. É simbólico. Eu não esperava que você entende. Então, vamos lá. De boa. O Led Zeppelin, valeu pelo follow. Seja bem vindo. Há mais quantos santuários lá? Essas cavernas devem ser muito sólidas. Cavernas? Oh não. A Chantra encompasses muito mais do que algumas cavernas. Como você vai logo descobrir. Mas antes de eu te enviar no caminho, você vai precisar dos Iniciados de Aurel para o Iniciado. Então eu irei. Não é agora que acontece isso, Gabriel. Eu não vou ler em voz alta porque é spoiler, mas não é agora que acontece isso. Caraca. Puxei errado, mas perdão. Ah não. Meu Nemesis. Vagueira. Caraca. Caraca, bicho. Eu acho que esse é outro Wayshrine por lá. Vamos lá. Oh yeah. Oba, tudo bom? Bem-vindo, Iniciado. Este é o Wayshrine da Iluminação. Sim. Então veja o herói de Aurel, meu filho. Pelo amor de Deus, se você procura tranquilidade dentro do Iniciado. Acredito, Iniciado. É, não foi intencional né, eu só apareceu no Tigre. Contemplem este belo lugar, amiguinhos. Vale Esquecido. Será que vai ter outro Tigre aqui me esperando? Olá, rapaz. Bem-vindo, Iniciado. Este é o Wayshrine da Iluminação. Então veja o herói de Aurel, meu filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele ainda se falhou, já. Ah, velho é outro Tigre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que este bicho está ajudando os vampiros. Abre aí o bagulho. A porta vai estar aqui. Ah, velho é outro. Ah, velho! Certo! Pelo amor de Deus! Ah! 4 de 5. Finalmente chegamos no ultimo negocio Finalmente eu achei né Você está preparado para honrar as mantras de Ariel e encerrar seu vaso com sua enlouquecimento? Espero que as bênçãos de Ariel protejam-te enquanto você põe o caminho para o Sanctum e a final enlouquecimento Com certeza Bonito A intenção é achar tudo pelo Nexus mesmo que é bem mais fácil de baixar por lá Você jura que é antigo? Pelo amor de Deus hein minha filha Se não me engano é depois daqui Gabriel não tenho certeza Ué não derramei água? Isso aqui parece aquela cena de Narnia lá Os caras entram no castelo da Rainha de Giro e talvez seja do Asa congelado Muito bem Ih rapaz o gigante é bem lavar o zagueiro Isso é foda O que é muito bem? Desculpa ai Vars, eu matei um da espécie ai, mas ele veio pra cima de mim Modelo de perfeição de Roubaix Eu não tenho vaso, eu gastei o vaso Tchau Uuuuuh Será que eu consigo castar isso? Nem ferrando 254 Nossa vai ver o negócio inteiro Caralho, eu peguei uma moda dos outros O que é a benção de Aurel? Não sei, por que não aparece? Não sei Aqui é aquela mesma porta que eu estava Ué Tem um perk aqui de alteração que se você tiver zero de armadura Porque aquela armadura de magro ela não dá armadura nenhuma né E você usar essas skills que dá armadura para você, ela dá o efeito dobrado eu acho Vou salvar aqui porque o pau vai comer Não sei Você realmente veio aqui esperando a armadura de Aurel? Você fez exatamente o que eu preguntei e trouxe seu companhia para mim O que? Ele está falando sobre mim? O que, eu desculpe de dizer, significa que sua utilidade é a fim Quem está lá? Quero, na verdade Ainda é a partir de mais uma discussing a caixão O que eu toco, mas eu ouvi para vocês? Veja Acareta Vamos cuidar Acareta 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 Seus Esse spammer aqui é sinistro, cara. O spammer vampiro. Um impresso que você explica, mas espera de morte. Você não desliza nada mas a sua própria morte. Cuidado. 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 A Arielle himself may have been beyond my reach, but his influence on our world wasn't. O sangue de vampiro, o arco de Aurel, era você? Você criou a profecia? A porra! Caraca! Você não vai ter muita sorte aqui não. Deixa eu salvar porque foi muito diálogo de Dragon Ball ali dentro da batalha. Eu quero ter que ouvir toda hora. Não se pensa que vai, rapaz. A Daga Elfo fica de gelo, já tem esquentamento, mas os seus sete com certeza vai decorar a minha sala lá. Ai, maluco, está seu irmão aqui, pelado. Desculpa aí. Mas está aqui. Está morto, mas está pelado. Após ajeitando o enterro. Ah, que diva que você ficou agora, que você está com essa tanguinha. Ih, rapaz, essa posição que Napoleão perdeu a guerra, hein. Desculpa aí, cara, mas é que eu tenho que decorar a minha sala, você entende, né? Os traídos não são os culpados. Ele era um vampiro, ele foi controlado por eles. Eu vejo, isso explicaria muito. Lá dentro isso me traz um pouco de felicidade que os traídos não foram culpados pelo que aconteceu aqui. Por quê? Porque isso significa que ainda há esperança que eles possam um dia cair o seu desculpamento. E aprender a acreditar em Aurel de novo. Há muito tempo que eu senti assim. E há muito tempo que eu senti assim. E há muito obrigado a vocês. De nada. De nada. Você arriscou tudo para conseguir o ar de Aurel. E, em turno, você restaurou a chantria. Eu não posso pensar de um campeão mais merecido para o carregar do que o novo. Se você quiser aprender mais sobre o ar de Aurel, ou obter alguns arros para ele, eu seria mais do que feliz de ajudar. Você tem que perguntar. Tá lá. Eita porra. Eu confio que você está bem. Dá um visual aqui em cima, né? Olha aí. Que belo lugar. Pula daí. Mas pior que dá mesmo, hein? Tem que falar com a Serana. Fala aí, Serana. O que fazemos agora? Se fizermos, ele terá que morrer. Então, vamos enfrentá-los juntos. Se vamos voltar para o castelo e colocar a porta da frente, nós vamos estar no fundo de seus amigos. Vamos voltar para a Serana e deixar ele ver o que temos primeiro. Eu acredito que ele nos dará uma corda ou duas. É verdade. Não curou os portais, nem lembro mais. Oxi! Se é tão brilho por aqui. Eu não sei como você está aqui. Fala. Já sei. Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu E agora, o pau começa Pousa ai, pousa ai Pousa ai Puta merda Não pode ficar no gelo Sim, ele está brincando que ele é imune Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá 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 Ele bate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ufa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, vamos lá. Tchau. 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 Por favor? Você é loucura? Você destruiu a nossa família. Você matou outros vampiros em qualquer propriedade que não entendemos. Não mais. Eu estou terminando com você. Você não vai tocar ele. Então, eu vejo que esse dragão tem fangas. A sua voz deslizou com o venome da sua mãe. Como você se tornou vivo. Você se tornou vivo. Não. Porque, além dela, eu não estou com medo de você. Não mais. E você. Parece que eu tenho que agradecer por torcer a minha filha contra ela. E você era só um momento de tempo antes de ela voltar com fã em seu coração. Um pequeno preço para pagar pelo melhoramento do nosso tipo. Mas não era perfeito? Sua raça é uma praga para esse mundo. Sim, sim. Sempre o procurador do vampiro. E o que acontece quando você me matou? É a Valerica próxima? É a Serana? Provavelmente. Isso é algo mais importante. Isso é algo mais importante do que matar vampiros. Ah, claro. A profecia. Você veio aqui para me impedir de tomar o bão de Ariel e ensinar o mundo em escuro. Já chega. Já chega. É, cheio de conversar sem soco. Ah, agora que você falou eu vou devolver então. Nunca. Muito bem, então. Você me deixou sem escolha. É a hora, meus amigos. E eu também sei se acostumando a coisinha, meu querido. Calma ai, chamada de herói. Dois declindustria, coisinha de herói. Uvo todo destes. Nunca. Al etted esse papel de soldado. Eu estou conseguindo A gente ficou cansando aí que ele se cura muito, velho. Agora sim. Se não me engano que a gente tem que acertar ele com o arco. Cadê o arco? Cadê o arco? Cadê o arco? Arco de Aurel, flecha abençoada, né? Roda! Roda! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! A gente vai ficar fugindo, mano. Vem cá! Arco, arco, arco. Era a pena flash certa, foi E agora vem o fight? Ah, agora vem o fight? Ah, vem O céu! Não desiste, né velho Vem o fight, vem o fight Vem o fight Cadê? Estão escondendo? Vem cá Coisa feia escondendo Coisa feia escondendo Morreu Opa Freguês Opa Agora meus companheiros vêm Pera aí minha filha, deixa eu lutear seu pai aqui Sem sentimentos, tá? Mas que ele vai enfeitar também minha sala lá Acho interessante O que você vai fazer agora? Não tenho certeza Provavelmente eu vou ficar com a guarda Provavelmente eles vão me deixar Eu tenho uma casa inteira para você agora E eu acho que eles veem os benefícios de ter um vampiro Agora Claro, se você tiver mais aventuras Com você não Eu não acho que elas vão envolver você Toma esse fora Toma esse fora Olha o troll mano O cara é com troll Samurai velho Eu acho que você fez mais do que isso Você tem meus graças Então A perna está destruída Pois é E acabou a DLC Downguard Então é só isso Então Só para ensinar para o pessoal que está vendo isso aqui pelo Youtube no futuro Eu aí todo ensanguentado de sangue do lado desse altar lindo e maravilhoso A gente para por aqui A próxima DLC Que eu vou jogar completa é a Dragonborn Mas a DLC Downguard ela termina aqui mesmo Ainda tem mais coisas que pode fazer Então o pessoal da show estava falando aqui Você pode curar o vampirismo da Serana Mas eu não vou fazer isso Só quero focar na main quest Então até a próxima aí Falou!